Fala galera, é o Sombrunodz! O PK-XD atualizou, estou com a minha qualquer arma, a armadura do pato E bora dar uma olhada nesse vídeo, porque se tem atualização de PK-XD, tem like também, hein? Então, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ative o sininho e vamos nessa maluco! Muito bem galera, olha, um vídeo rápido para vocês, eu estou ansioso para ver o poder dessa armadura galera Ai meu Deus, eu estou até com a minha barbatana de tubarão, não sei porquê galera, mas... Caraca moleque, eu virei um pet, meu Deus, um pet, sei lá, pato voador, é isso mesmo? E olha só, que top galera, esse pet a gente pode, meu Deus, olha, ele dá um salto meio que triplo e é bem alto Olha, top! Bom, mas agora chegou o momento da gente pegar a caixa secreta, porque a caixa secreta, ela está onde galera? Ela está em cima de um lugar que vocês gostam, que é do quiosque, aqui na praia Olha aí a caixa secreta, será que tem mais de uma caixa secreta aqui dentro do PK-XD? Bom, eu não sei, então, eu cheguei agora nessa atualização, tenho que subir com tudo e... Ai meu Deus, que é isso? Está confuso jogar isso aqui agora? Caraca! Ih, 200 moedas! Bom, será que tem mais uma caixa de PK-XD? Eu preciso descobrir com a minha qualquer arma Olha o patinho aqui na ilha galera, olha ele por baixo d'água Deixa ele voltar ao seu estágio normal Hum, que top! Então a armadura, ela não tem outro poder, pelo menos a princípio eu não estou vendo outro poder Ela salta normal, ela sai uns efeitezinhos aí com o seu pé de pato galera Mas também galera, chegou uns novos outfits, eu quero mostrar agora para vocês Segura o vídeo! Bom gente, estou aqui com o outfit da menina, líder de torcida, olha só que legal Olha o molezo do chuchu rapaz, o negócio aqui está da hora hein mano E tem um gingado aí, alguma coisa para a gente, será que tem? Ginga para cima, olha só que legal galera Ficou interessante hein, ficou bacana Mas devo lembrar também a vocês que tem um outro outfit Que é do jogador de futebol americano Olha ele aqui Cara, ainda estou com essa barbatana de tubarão galera Nas costas aqui, é isso Deixa eu tirar para vocês agora em vídeo Pronto, agora sim eu pude ver Tranquilo, olha o jogador aí, futebol americano Está muito top, olha o tênis dele Ó galera, devo lembrar vocês também que chegou um recurso novo aqui dentro do PK-XD Quando você vê em configurações tem o modo de desempenho Para mim agora eu estou jogando no desempenho modo alto Eu posso baixar aqui ó Então para o PK-XD não ficar travando A equipe colocou este recurso Que é excelente para você que é um smartphone não muito avançado Então é top isso aí Bora dar um punho Vamos ver aqui o smartphone do PK-XD Se teve alguma mudança O mundo privado está de boa aqui ainda O mesmo estilo PK-XD Builder Será que chegou então a arena que eles falaram? Vamos dar uma olhadinha aqui ó XP Arena, Ilha Torre e Corredor Não chegou ainda uma outra coisa para a gente fazer praia Está tudo do mesmo jeitinho pessoal Mas será que chegou novos itens aí do PK-XD Builder? Bora dar uma olhada bem rápida aqui todo mundo no vídeo Ó eu vou aqui na parte de construção Itens especiais Vamos arrastar para o lado e ver se tem algo novo aqui No momento ainda não temos nada Vamos ver os outfits Os outfits eu estou vendo aqui que tem como vocês vestirem Olha! Tem como vestir os novos looks Olha! Eu vou colocar aqui agora o novo look para vocês usarem Tem o da menina Beleza! Vou colocar agora aqui no meu Builder também O do futebol americano Beleza! Vou sair aqui galera E vou atualizar e jogar aqui junto com vocês o Sun School Festival Vamos dar uma olhada aqui nesse meu mapa Olha só Que agora se você não tem Pode entrar aqui no meu mapa E se divertir com esses looks Olha só que da hora Olha só que legal Bom, eu vou tocar aqui ó Então eu vestiria o look da menina Eu toco aqui Estou com o look do futebol americano Olha só que top Olha só que da hora Bora ver se tem mais outros itens também Para a gente editar o Builder Ou apenas os itens especiais Ou melhor, os itens básicos Não, eu vi lá que os itens especiais não chegou nada Só itens básicos No decorrer aí dos vídeos Se aparecer outra coisa Eu mostro aí para vocês Vamos dar um pulinho agora galera Lá na Ilha da Diversão Eu vou pegar o meu carrinho aqui Para a gente ir mais rápido Opa Será que a Ilha da Diversão Tem alguma coisa diferente lá pessoal? Ou será que eles limparam tudo? Meu Deus do céu Cheguei Ai meu Deus Olha a altura que eu fui Bom, cheguei aqui na Ilha da Diversão Portal Tá fechado né Portal ou não Portal tá aberto Olha, pra onde é que a gente vai? Garena será? Ai, vai pro Garena É isso galera Então Se tiver mais uma caixa secreta Eu mostro no canal secundário para vocês Um vídeo rápido Só para você ver as novidades que chegaram no PKXD Lembrando também Que tem um pet Vou pegar o pet aqui para vocês verem Vamos dar uma olhada nesse pet Será que tem o pet Opa Aqui ó O Pato Quaque Está bem aqui na minha mão E esse pet é montaria né Bora fazer a montaria dele em breve em outro vídeo Então Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Até a próxima E tchau Tchau Tchau